Música Vamos conversar com a pré-candidata, a vereadora pelo município de Urbano Santos, a vereadora Cleane Duvale. Mais uma vez a senhora lança e coloca, portanto, seu nome à disposição do eleitorado urbano santense. Por qual razão, por qual motivo? Lancei meu nome, botei meu nome à pré-candidata à disposição do povo, porque sei que fiz um bom trabalho, sempre fui atuante na área da saúde, sempre olhei para o mais humilde e quero continuar com o meu trabalho. Se ser da vontade de Deus e do povo, estarei à disposição para lutar mais um pleito na Câmara de Vereador. Por que a senhora acredita que deve continuar a ocupar um assento aqui no parlamento do município? Sim, acredito muito nessa possibilidade pelo trabalho que eu fiz, pelo meu desempenho com o povo da nossa comunidade. Eu trabalhei tanto pela nossa comunidade da zona urbana, como o nosso povo da zona rural. E confio muito no povo de Urbano Santo, que sempre o nosso povo escolhe as pessoas que têm responsabilidade para com o seu povo. E eu sei que esta parte eu fiz a minha parte, tenho certeza, estou confiante, que o povo vai me escolher novamente para ser sua representante na Câmara de Vereador. A senhora ainda guarda no coração o desejo de poder mudar e transformar ainda mais a vida do Urbano Santense? Sim, é o meu maior prazer é a gente melhorar cada dia mais o nosso trabalho em nosso município. E nosso trabalho tem que continuar, por isso estou confiante e tenho o desejo de continuar para melhor. Sabemos que seu tempo é valioso, por isso aqui na Taísa Construções você conta com o melhor atendimento. Entendemos que qualidade é essencial para você e que o preço baixo faz toda a diferença. Para uma iluminação eficiente e duradoura, lâmpada LED R$ 9,50. Para uma casa mais segura, fechadura estampo R$ 72,50. Para mais brilho e cor ao seu lar, tinta esmalte sintético apenas R$ 18,00. A loja Taísa Construções parcela suas compras em até três vezes. Ou então desconto à vista, além da entrega rápida e eficiente. Taísa Construções, construindo com qualidade e economia. Centro Automotivo Amorim. Aqui você encontra uma linha completa de peças e acessórios para todo tipo de veículo, de todos os anos, marcas e modelos. E prestamos os melhores serviços com mecânicos especializados e experientes. Sem contar o melhor atendimento. Disponibilizamos do serviço de delivery. Buscamos e deixamos o seu veículo sem precisar sair de casa. Centro Automotivo Amorim. Noventa e oito nove oito quatro nove dois cinquenta e quatro noventa. Farmácia Martins. Mais saúde em sua vida. Estamos localizado na rua Monsenhor Gentil, no centro de Urbano Santos. Estamos com uma linha dos melhores produtos em medicamentos naturais e cosméticos em geral. Acima de qualquer compra, você tem dez por cento de desconto. E também você receberá o cupom para concorrer a dez valiosos prêmios. Temos chips da Oi, Claro e Vivo. Também fazemos recargas de qualquer operadora. Aceitamos os seguintes cartões de crédito. Visa, Mastercard e Yellow. Nosso atendimento é de segunda a segunda, das sete horas às vinte e duas horas. Faça-nos uma visita sem compromisso. Farmácia Martins. Mais saúde em sua vida. Laboratório Analisa. Qualidade e credibilidade em análises clínicas. Possuímos atendimento diferenciado. Corpo técnico altamente capacitado, com treinamentos constantes em melhoria da qualidade. Laboratório cem por cento automatizado, garantindo mais segurança, agilidade e confiabilidade na entrega dos resultados. Temos equipamentos de alto padrão tecnológico, garantindo a entrega de resultados no mesmo dia. O Analisa possui equipamentos de marcadores hormonais diferencial em todo o interior do estado. Nossas crianças têm um tratamento todo especial, com óculos de realidade virtual, certificado de coragem e brindes do mascote Analito, para mimar nossos queridos clientes. Somos referência nas cidades de Itapecuru, Mirim, Chapadinha, Presidente Vargas e Urbano Santos. Venha viver conosco a experiência Analisa e comprove porque somos o melhor laboratório de análises clínicas do interior do estado do Maranhão. Saque Analisa 98 98602 8376 e 991749630 www.labanalisa.com Laboratório Analisa, Excelência Laboratorial.